Música Aqui é uma maquete interativa de bacia hidrográfica. Então a gente separa as crianças de quatro em quatro para elas poderem interagir com a bacia. A bacia hidrográfica é quando tem uma montanha bem alta, uma serra, que tem vários rios, que todos fluem para um rio principal, pela gravidade mesmo. Então do mais alto para o mais baixo. Música Tem que fazer uma montanha e depois fazer chover. Como faz chover, hein? É... colocando a mão em cima. Música Eu achei bem interessante porque incentiva as crianças a estudar mais e é uma aula de geografia. Qualquer criança vai amar, inclusive adulto também. Música A maquete fica na casa da árvore. Ela funciona nos dias de semana também, mas como é mais cheio de final de semana, a gente colocou um horáriozinho para a gente poder organizar melhor a maquete. É do lado do foguete, então é assim que vocês chegam no parque. Quando vê a casinha, é só entrar aqui que a gente vai estar esperando. Música 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 Música